Tu fazes o seguinte, encontras onde é que ela mora né, tem de ser discreto, depois quando chegar assim a casa dela, tu com muita gentileza, espatada na porta, pegas nela pelo pescoço e contas a parede, lames a mão para ficar bem molhadinho, chapada de mão aberta na cona e diz-lhe assim, quem é que tem a cona mais bonita? Pegas nela e espetas com ela na cama e perguntas assim com muita gentileza, estás ponta para rodeir a sua puta? E ela diz-te, o que é que se passa? E no momento que ela está a dizer, o que é que se passa? Já estás tu a meter as calças aí para casa. Obrigado Zé! Ora é essa. Pronto, muito obrigado, eu agora vou levar a minha irmã para o psiquiatra que ela estava a ter uma olhada. Bom, até já. What the fuck? O que, o que, o que? Mano, o jogo desapareceu-me todo. Onde é que tu estás? Eu não te vejo. Eu estou aqui mano, boas. Oh puto, o que é que foi isso meu? O que é que você está aqui? Não tem facto? O que é que eu estou aqui? O que é que você está aqui? Eu estou aqui. Eu estou aqui. Eu estou aqui. E assim ó... Euzinho desprevenido... Reparem... Hã? Olha Euzinho desprevenido... Ai tão lindo! Onde tá? Chega? Ok, parado... Euzinho desprevenido! Se este gajo te levantar... Os oros tem que me dar 500€... AHHHHH! Foda-se! E eu... Caralho! E eu sabia meu! Foda-se! Fiquei a apanhar o frame, peraí... Este... Este frame... Resume... Tudo... Ai que Deus! AHHHHH! 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 E quando finalmente descobrires... Tu chegas à porta dela... Em vez de tocar a porta ou a campainha... Empatada na porta! Mão de um pescoço e coxa-te à parede! Lames a mão para lubrificar bem! Chapada da cona de mão aberta! Esfregas aquilo bem esfregadinho... E te perguntas... Quem é que tem a coninha mais bonita! Pegas nela e espetas com ela na cama... Mete-as a de quatro e te perguntas se ela está pronta para o rodeio! Ela quando estiver a tirar as calças para preparada... Para levar no pacote... Já estás tu a acabar de te vestir e ir embora! Não! Tem que estar com um cara de mal! Já! Estão lá revoltado! Olha! Gosto muito do vosso canal! Eu sei que foi o Runa que pagou... Mas agora tenho que falar para a RTP... Olha! Via a Praça da Alegria! Quando trabalhava na TMN! Porque não via outro canal! E éramos obrigados! Aquele Jorge Gabriel! Filho da puta! Se fosse fazer para o caralho! É que fazia para o caralho! O orgasmo bata! E o que? Caralho! Isto está a ficar complicado! E agora? Quando acabar aquilo? Solta as minhas mãos que eu já não perdes nada! E agora? E agora? Party! Party! WTF? F*** Tem um shot. Queres que eu tire? OI! OI! O que? O que? Não faz isso morais! Morais para meu! Isto devia ser ilegal meu! Vamos beber café. Ai Sarah as coisas que eu te fazia Sarah. Meu deus, ficava-se estragada para a vida. O próximo que chegasse ao pé te dizia assim... É pá, mas que bela cona! Ona! 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 Estou a brincar, é mentira. E até agora já toque... Vamos lá, folks! Vamos lá! Vamos lá, velho! É um recarante! Vamos lá! Ahahahahahahaha Uhuhuuuuu! Apai, ele deu-me que essa outra gente pinou, deu-me muito. Uhuhuuuuu! Zé toooou! Eu tenho um bom sentido de orientação. Acho que é práctico. Uhuh! Cê é isto? Cê é isto? É amor, Paisão. É muito amor, Paisão. Ai... É amor... Ai, 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 é amor... É amor... Obrigado, Paisão. Eu gostava de manter o resto da masculinidade que temos. Portanto, se puder seres uma cena... Temos cantor... Isto é a gozara. Eu estou tendo o tempo da minha vida. Hahahaha NÃO! Filho da puta, acampado! Filho da puta, meu... Ai, o gajo foi muito... Caralho, as mulheres são complicadas, meu. Para foder um gajo é preciso... É preciso isto tudo, meu! Aham... Hahahaha Ai pro caralho preto. Deve ter, não. Não me deste o jogo. Oh, survivors, por amor deus meu... Vai lá pro caralho de ta foda meu. Que tchato. Parece uma gaja meu. Está assim, dá-me atenção. Caralho! Não tens cona, meu! Toda a gente sabe que os sentimentos são uma coisa que vem do ovário, meu! Foda-se! Tens que ser mais frio! A puta mais a merda, WTF? Pleasant... Mano, enquanto não... Mas não perceberam! Pronto, está bem, vocês é que sabem! O gajo não tem nada! Ah, que caralho! Nem eu fostei a quitar ele, caralho! Eu cansei-me nesta merda! Vai-te foder! Caralho, eu te dei balas, caralho! Olha aquilo! Eu estava na conversa e ainda me matou! Ui, estou batendo! Ai, que puta de autistas, mano! E este filho da puta do Moraes estava a ver o carro de outro lado e de começar... Lembrem-se, podem estar mal, podem estar em baixo. Mas vocês que querem seguir a vossa vida e querem estar bem e poderem ser felizes, Levanta-se e sigam em frente! E um promenoro! Porque pequenas coisas nos traguem uma grande coisa! Foda-se! Sim, senhor! Foda-se! Mas... Esse não tenho! Esse do gay não tenho! Mas pronto, não é? No centro de saúde a ver Moraes sem fones! A sério que eu não... Estás... Estás no centro de saúde sem fones! A sério! Afastem-se! Eu tenho sífilis! Espero que tenha ajudado!